E a gente começa essa edição falando de saúde, vai ter mutirão de vacinação contra a gripe esse fim de semana em vários pontos da cidade de Criciúma. Procura tá baixo aí na cidade, né Raquel Schneider? Tá ao vivo com a gente, bom dia. Infelizmente, Marta, bom dia pra vocês no estúdio, pra quem tá finalizando essa semana com a gente aqui no SC Noir. Parece que todo ano a gente sempre precisa trazer esse alerta e fazer esse chamamento pra população porque vai chegando mais próximo do frio, do inverno e finalizando a campanha de vacinação nacional contra a gripe. E os municípios têm essa dificuldade de cumprir com a meta do Ministério da Saúde que é vacinar 90% do público-alvo. Aqui em Criciúma, por enquanto, pra gente ter uma ideia, essa cobertura vacinal está em 45,67%. Ou seja, o município não conseguiu atingir nem a metade do público-alvo, que é bem extenso e abrange aí profissionais da área da saúde, gestantes, puérperas, crianças. A vacinação já está aberta pra toda a população agora, sem restrição de ser apenas pra público-alvo. E mesmo assim, o alcance ainda está baixo. Então, o município decidiu adotar essa estratégia de fazer vários pontos de vacinação funcionando, né? Abrir esses pontos durante o fim de semana, tanto no sábado como no domingo, pra tentar ampliar essa cobertura. Então, vamos pra esse serviço deste fim de semana. Durante o sábado, a vacinação vai acontecer no Parque Nereu Ramos, na Praça Nereu Ramos, que fica bem no coração de Criciúma, no centro da cidade. Por lá, as vacinadoras vão estar das nove da manhã até o meio-dia. Além da Praça Nereu Ramos, também vai ter ponto de vacinação nos dois shoppings da cidade, o Shopping Nações e o Criciúma Shopping, aí a partir do período da tarde até a noite. A partir das três horas até as nove horas da noite. No domingo, a ação vai acontecer nos shoppings, somente à tarde, das três horas até as nove horas da noite. Então, não tem desculpa pra quem tem dificuldade de ir até uma unidade básica de saúde, ir até o local mais próximo de onde mora, pra receber a vacina. Porque trabalha, porque a logística fica difícil. Durante o fim de semana, esses pontos vão estar funcionando. É só levar documento com foto. Se tiver a carteirinha de vacinação, é importante também. Mas garantir essa imunização pra que agora, que o frio chegou, que as temperaturas baixaram, tem bastante chuva por aqui, as pessoas não fiquem tão doentes, não haja tantos casos de síndromes respiratórias nos hospitais. E essa ação deve se repetir no outro fim de semana. A gente já tem a programação aqui, então eu vou reforçar pro pessoal ir se organizando. Então, no sábado, dia 25, no domingo 26, vai ter vacinação no Parque das Nações, no Parque da Prefeitura e no Parque dos Imigrantes. Então, os três principais parques aqui de Criciúma vão estar com essa mobilização, os profissionais da área da saúde, recebendo a população pra vacinação. Vai ser a partir da uma hora da tarde até as sete horas da noite. Foco agora nesse fim de semana, vacinação nos dois shoppings e na Praça Nereu Ramos. O convite tá feito, é só separar um documento com foto e deixar o bracinho liberado pra receber essa proteção que é tão importante. Eu volto pro estúdio.